Bom pessoal, vamos agora falar um pouco sobre as marcas aqui, sobre cores, tamanhos, rótulos, detalhes, esticas e ferramentas, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Bom, vamos supor que você queira saber, né? Vamos voltar aqui para o Brasil, para o nosso exemplo. Vamos supor que você queira saber, né? Quer ter uma melhor visualização do lucro dos estados, né? É óbvio que você vai ter que ter um destaque aqui, vai ter que ter uma ênfase e nós podemos ter isso com as cores, né? Então, por exemplo, quero saber, quero ter um destaque maior aqui do meu lucro. Então, posso vir aqui, cores, e aí eu posso vir aqui, ó, e mostrar, né? Estou mostrando para vocês, claro, uma melhor visualização, ó, tipo, foram tantas vendas e teve um lucro tal, né? Aqui, ó, teve tantas vendas e um lucro tal. Aqui, por exemplo, Salvador, teve tantas vendas, né? 50 mil vendas, porém, porém, um lucro menor, né? O negativo, menos 56. Então, apesar de ele ter vendido bastante, teve teve prejuízo. Mesma coisa aqui para a SU, presidente Dutra, né? Então, você pode ver que aplicando rótulos de cores, né? Fica melhor, né? Ó, que eu avaliei em função da, das, da lucro, né? Soma lucro. Você pode ver que você tem que editar cores, né? E aí você pode usar aqui diversas, né? Você tem total liberdade aqui para, para escolher as cores e que você quer, por exemplo, posso escolher apenas o azul, né? Ó, apenas o azul, e aí o amarelo, ó, aqui tá negativo, né? O lucro negativo, ele coloca uma cor mais amarela, não, mais clara, quer dizer, tá aí, mais forte, né? Ó, teve um lucro maior, né? Como é o caso de São Paulo. E aí, por exemplo, o que é, por exemplo, o pôr do sol. Então, tá vendo? Você pode colorir totalmente ou deixar ele um pouco mais discreto, por assim dizer, mas ainda assim, fazendo o uso da cor de uma forma inteligente, aí, levando para a tomada de decisão, né? Bom, pessoal, a gente vê aqui um pouco sobre as cores, né? E aí, a gente também tem a opção de rótulos aqui, que a gente pode mostrar o rótulo das marcas, né? Que aí ele vai te mostrar aqui a quantidade de vendas, né? Que é, basicamente, esse rótulo, ele diz respeito à soma vendas, vendas, né? O somatório das vendas aqui. E aí, a gente pode definir a fonte aqui, né? Por exemplo, pô, quero uma fonte maior, né? Doze. Não, menor. Ficou muito grande. Aqui eu vou botar dez, tá? Aumentar só apenas lá. É, quero aquelas aqui negritos e tem uma cor azul, né? Que tem uma cor preta, mesmo, negrito aqui, ó, né? E não quero essa fonte aqui, eu quero, pô, quero outra fonte, né? Eu quero, como deixar tudo padrão, né? Eu quero calibri, aqui, ó. Então, você pode ver que a fonte também muda, né? Bom, aqui eu marca para os rótulos, né? Tudo, ou você pode deixar tudo ou o máximo, né? Por exemplo, o máximo da tabela. É que não vai ter tanto resultado, porque não é o foco. Então, a gente também pode usar esse rótulo aí, como uma marca, né? Tamanho, né? Aqui, ó. Tamanho da barra, né? Então, ó. Tá vendo? Bem juntinhas, né? É... Aqui, ó. Cada vez mais próximo das outras, né? Vamos deixar aqui normal mesmo, né? Acho que assim tá... Acho que tá ótimo. Detalhes, né? Então, a gente pode definir o detalhamento aqui também por... Deixa eu ver... Segmento, né? Vamos detalhizar para o segmento. E aí... Segmento... Filtrar o segmento, por exemplo, apenas por varejo, né? Deixa eu aplicar. Tá vendo? Dá para filtrar aí pelo segmento, né? Usando a marcas aqui. Tá? Então, são essas... Algumas dessas marcas que você consegue usar aqui, desses rótulos, né? Cor, tamanho, rótulo, detalhe, dica de ferramenta, que também outras coisinhas aí. Aí você também pode personalizar aqui a medida, né? E vamos... Vamos voltar aqui para o que eu quero mesmo. Bom, então... Ele já classifica aqui no segmento. E... Pode... Também pode alterar, colocar uma condição, né? Superior... Então, tá? Por exemplo, ah... É... Você quer ver a venda de algum produto, de um segmento, você pode colocar aqui o valor de correspondência que você queira. Então, são alguns desses... É... Desses recursos que você tem aqui no tabu também. Vou te mostrar aqui no tabu também. Tá? Aí nós vamos lá! Bota aí. Aí! Aí... Aí! Aí! Obrigado.